Eu compartilho com vocês, o problema é esse aqui, Brasil tem menor taxa de homicídios em 10 anos, diz anuário, esse anuário é lado do governo Bolsonaro, justiça, Brasil teve recorde de apreensão de cocaína em 2021, ou seja, o que eu estou querendo dizer é que, infelizmente, no Brasil, o crime organizado hoje, Marcelo, ele já está de tal maneira presente na política e na justiça, eu lamento ter que falar isso diante de você com tamanha ousadia, mas a gente tem visto que o PCC, durante um tempo, pagou a formação de advogados, depois pagou cursinhos para que esse pessoal prestasse concurso para o Ministério Público e para a magistratura, a despeitos dos filtros que existem, mas, apesar disso, nós já vemos no Tribunal de Contas da União e, quem sabe, até nas Cortes Supremas e Superiores, alguns ministros se portando muitas e muitas vezes em decisões para respaldar os interesses do crime organizado. Então, quando eu vejo uma reação dessa ao Silvinei e ao próprio Anderson, uma reação virulenta, aparentemente essas prisões e essa prisão são uma forma de intimidação, de passar um recado, de dizer que o crime organizado tem a sua forma de se fazer presente e de intimidar. Será que é muito ousadia da minha parte essa minha tese? O que a gente vê, sem dúvida sobre aplausos de integrantes do governo federal, é, por exemplo, o Supremo já com quatro votos a favor da legalização do consumo de substância entorpecente, o que, evidentemente, é um incentivo ao tráfico, porque o sujeito, você vai ter uma curiosa situação de uma compra e venda, em que a compra é legal, mas a venda é ilegal, mas o sujeito tem que comprar de alguém. Então, esse pensamento aí, Gerson, não é absolutamente exclusivo seu, não. Eu tenho essa leitura também, quer dizer, essa história de tiro, de arma com o Flávio Dino, essa obsessão dele, é com armas, calibre obsoleto, ou armas de canuliso que têm alcance de 50 metros, tudo bem. Ele está preocupado com aquelas que são letais a mil metros de distância. Então, essas ele está tirando de todo mundo que tem uma arma dessas legalmente, mas permanece na mão desses bolsões tomados pelo crime organizado, porque a geografia favorece isso, favorece um contexto de guerrilha, onde é difícil você entrar. Tem um acordo que faz lembrar aqueles acordos dos reis com os barões. Olha aqui, tudo bem, você lá na sua área, você fica dona do pedaço, você desce porrada em todo mundo e mantém todo mundo, a vassalagem de todo mundo para com o rei. Mas, fora daí, faça o que você quiser. Então, quando você olha esse cara desarmando toda a população, para ele ficar numa condição onde ele trucida qualquer um que vier para o lado dele a mil metros de distância, sendo que esse cara não pode ter uma arma que alcance mais do que 50 metros, e ele faz um acordo desse com esse pessoal, a gente pode imaginar que por trás disso existe uma boa intenção? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.